Eu sou a Carol, BP da ArcelorMittal Piracicaba. Eu entrei em novembro de 2003 como estagiária. E neste ano que a ArcelorMittal Brasil completa 100 anos de atividades no país, eu completo 18 aqui na unidade. A fabricação do aço é feita por pessoas, elas que são o centro do negócio e da estratégia. E trabalhar na gerência de pessoas é poder construir juntos e pensarmos juntos no desenvolvimento de cada empregado. Eu sou muito feliz e muito grata, tanto como pessoa, tanto quanto profissional, por poder fazer parte deste maço em que há uma identidade de valores que eu levo para a minha vida. Tanto quando a gente pensa em confiança e respeito mútuo, integridade e ética. Legenda Adriana Zanotto